Diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboletas não possuem voracidade generalizada. O estudo mostrou que a borboleta de asas transparentes da família idominar, comum na floresta amazônica e na mata atlântica, consomem sobretudo plantas da família solacea, a mesma do tomate. Contudo, os ancestrais dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família apocinácea. Mas a quantidade dessas plantas parece não ter sido suficiente para garantir o suprimento alimentar dessas borboletas. Dessa forma, as solonáceas tornaram-se uma opção de alimento, pois são abundantes na mata atlântica e na floresta amazônica. Beleza, está aí o texto base. Nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com os conhecimentos científicos, ao se entender que as larvas das borboletas encontradas atualmente na mata atlântica e na floresta amazônica apresentam, a varita letra E, especificidades pelas plantas da família solonácea existentes nesses locais. Está vendo? Diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de borboletas não possuem voracidade generalizada. Contrado atualmente na mata atlântica, a floresta amazônica apresenta, especificidades pelas plantas da família solonácea existentes nesses locais. Apresentam facilidade de gerir todas as plantas desses locais? Não, só essas solonáceas mesmo aqui, né? Então ela está indo aqui, como foi dito. Ela está comendo esse tipo de planta, mesmo que antigamente comia esse outro tipo aqui. Muito bem. B, interação com as plantas hospedeiras da família? Não, interação não. Ela parou de comer essa planta porque era muito pouca na região. Adaptação para se alimentar de todas as plantas desses locais? Não, não, só a solonácea. Voracidade indiscriminada por todas as plantas existentes. É, então deu para fazer uma interpretação, né? A gente viu que as quatro primeiras alternativas não conferem contexto, especificidade pelas plantas da família solonácea existentes. Porque ficou bem claro aqui que esse tipo de borboleta agora se alimenta só desse tipo de planta. E que num passado se alimentava dessa outra, mas porque a quantidade dessa planta era pouca, parou, transferiu para essa e se estabeleceu com essa planta. Então, as borboletas não são devoradoras de todas as plantas, não. Elas se agregam a uma espécie e ficam com ela. Beleza. Então, é uma questão bacana, né? Mas pela interpretação deu para resolver. Então, volto a dizer que a interpretação é tudo. Então, vamos ter que ler bastante, discutir os textos, né? Gramática, ortografia vai ser extremamente importante para a redação, né? Além também de você ter uma criatividade para fazer um bom texto. Correto? Mas leitura e interpretação é com essas 180 questões aqui. Vamos para a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.